Gente Carioca! E um grupo de intelectuais elegeu uma comenda para um outro grupo de intelectuais e da cultura. No canto, na dança, na cultura. E nós estivemos lá, na Academia Carioca de Letras. Cida Moraes é com você essa matéria tão importante. Gente Carioca! E Cida Moraes hoje invade aqui uma cerimônia muito especial. Por uma pessoa mais especial ainda. É uma homenagem ao Fernando Resch, uma homenagem da cultura, a esse homem que eu acho que, eu não preciso nem falar que vocês já conhecem, né? Ele vai receber uma comenda da cultura, que eu acho que tudo que a gente puder fazer para homenagem a esse homem é pouco. Porque ele contribuiu e contribui muito para a nossa cultura brasileira. Fica com a gente! Fica com a gente! Fica com a gente! Fica com a gente! Lilian, Lilian, uma cantora que não tem, acho que várias gerações já curtiram Lilian e continuam curtindo Lilian, é isso? Espero que sim, né? A gente já começou faz tanto tempo e estamos aí ainda fazendo shows e espero que o pessoal ainda esteja gostando de acompanhar a gente desde aquela época. com certeza, eu recentemente, quer dizer, tem algum tempo que eu te entrevistei ali, eu acho que foi no Teatro Rival. Pode ser, pode ser, acho que sim. Você estava, acho que, com o Renato Seus Bluquer, podia ser? Pode ser. A minha pergunta é o seguinte, hoje, para você, qual é o seu maior amor? Hoje, além da minha música, eu acho que continua sendo a música, é a grande paixão da minha vida. Um desejo? Paz na cabeça. E você espera que? Posso viajar muitas, muitas, muitas vezes, muitas vezes mais do que já viajei para fora do Brasil. E querendo abusar, abusando, canta um pedacinho de uma música que você, esquece o povo, vamos só, microfone aqui, é só um pedacinho, que nem o Agnaldo de Maltes, Fazenda Pô. Rasgue as minhas cartazinhas, não me procure mais, assim será melhor, meu bem. E fica com a gente, porque tudo acontece no Gente Carioca! Samuel acabou de receber, olha só, olha só, o estilo dele. Ele é a conferencista internacional, exatamente qual o assunto? Hoje eu desenvolvo um trabalho em todo o Brasil e fora do Brasil, dando conferências, né? Na África, na África do Sul, África Ocidental, e tive a honra, a sensação de ser condecorado, né? Com essa tão lustre medalha, né? Como também sou o juiz arbitral, né? Apresentando também a parte de, como presidente do FEJA, fora de justiça arbitral, do Estado do Espírito Santo. E pra mim é um privilégio, uma honra, poder ter sido chamado pra mais essa solenidade. Agora eu estou em toque de Dalila, no Multishow. Ah, meu Deus, eu vou mudar de novo de canal! Com a Heloísa Pericê. Ah, que delícia! Tião, me fala aqui uma coisa, é, hoje, né, você, quanto tempo de carreira? Olha, eu me formei pela Escola de A Dramática da Universidade de São Paulo em 71. Abafo! O meu primeiro trabalho em televisão, eu estava fazendo 40 anos. Qual foi o primeiro? O Estúpido Cupido. Ah, lembro, claro. Eu faço parte da televisão preta e branca, colorida, HD, história, desde o avião a lenha. Tião, a pergunta aqui, não me deixa calar, vou te fazer duas perguntas. Um amor. Um amor? É, um amor. Minhas filhas, meus netos, minha profissão. E um desejo? Um desejo? Sempre ator. Então, sucesso, beijo. Deixa eu falar, essa moça aqui é maravilhosa. Adoro ela. Do bem, do bem. Esse câmera também. Ah, ó. Boa sorte, boa sorte. Obrigado, obrigado pelo carinho. Quem é que não esquece jamais de Terezinha? Oh, Terezinha. Terezinha foi chacrete do chacrinha, né, Terezinha? Pois é, né? As pernas ainda de fora. Merece. Tá linda. Close, close nela. Se é seu amor. É meu. Deixa eu ver, fazer... Não, pode apertar aqui, não. A menina não é dela, a menina não é silica. É meu. A menina perguntou o seguinte, você ganhou a comenda aí? Aqui, já é a segunda que eu recebo, mas como eu indiquei a Lady Francisco e por algum motivo ela não pôde comparecer, então é a minha comenda e comenda da Lady, mais as medalhinhas, né? Fora as que eu tenho lá em casa, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Um amor. O amor. Um amor, pode ser dança, pode ser... O que você quiser. Amor à vida. Amor à vida. Porque eu amo dançar, amo cantar e amo viver, né? Última, eu vou dizer uma frase pra você. Eu espero o quê? Ou eu desejo o quê? O amor. Novamente, né? Eu ainda não tô morta. Obrigada, Terezinha. Beijo. E gente carioca, sempre. Gente carioca, sempre. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Torcendo por você, sempre. Na sua casa, invadindo. Meia noite de sexta-feira. Entendeu? Não vire abóbora. Vire gente carioca. Lino Correia. Lino acabou de receber... Gente, olha que bacana. É uma comenda, né? Exatamente. É tão bom, né, Cida? A gente poder trabalhar e ter esse merecimento, esse reconhecimento. E dividir com cada pessoa que admira o nosso trabalho. Que é difícil escrever um livro e tá na novela, né? Fazendo tanta coisa. Que eu trabalhei com essa apresentadora aqui maravilhosa. Tenho o maior prazer de dizer que dividiu o palco com Cida Moraes. Não me chore de acompanhar. Então, receber esse momento agora, o reconhecimento pelo meu livro. E pela novela Terra Prometida, é realmente um presente e uma gratidão a Deus, em primeiro lugar. Uma gratidão à energia da mamãe, da Orlete Correia, que tá presente. Você sabe como pra gente esse vínculo familiar é fundamental nas nossas vidas. Então, é pra você, a Orlete Correia, minha mãe, que eu dedico, onde a senhora estiver, esse reconhecimento. Então, agora são, finalizando, três perguntinhas. Um amor? Amor à vida. À vida sempre. Eu desejo o quê? Eu desejo que o país fique numa situação melhor do que a gente tá agora. E, finalizando, Gente Carioca, pra você o que é? A Gente Carioca é realmente um programa que valoriza a arte, a cultura, o entretenimento, que tem coisas que eu assino embaixo, que eu aprovo. E eu sou gente carioca. Bem, merecida, sempre merecida, todas as homenagens ao meu colega, ao meu irmão, Fernando Resch. Eu tiro o meu chapéu pra você. Que bobagem. Eu achei bacana quando a Academia, essa carioca de letras, juntamente com esse comitê todo de ciências, letras e artes, lembrar da gente. Recebi a ligação dia 7 de setembro. Achei que fosse trote. Aí pedi pra mandar por e-mail, né, que tipo de festa, que tipo de evento é esse, porque é esse prêmio. Então, teve uma comissão que chamou pessoas de várias áreas e eu fui escolhido. Eu agradeço muito esses senhores todos, magistrados, que lembravam de alguém da cultura que ainda trabalha, 50 anos de carreira e com gente carioca. Bem, Resch, todo mundo já sabe que você é gente carioca. Agora, duas perguntinhas pra finalizar. Um amor. Um amor? Sida Moraes. E um desejo? Ter um teatro com o meu nome. Eu não preciso ser proprietário, não. Que me faça uma homenagem pra deixar, assim, teatro Fernando Resch, só isso. Fica com a gente porque acontece, e quando acontece, vira gente carioca, não é isso? Exatamente. Meia-noite, assista a gente. Show! Sida Moraes, do centro do Rio, para o Gente Carioca. É contigo, Resch? Gente Carioca! Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade Profissional 22671634 22671634 Música